Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre aulas remotas, como registrar o final das aulas através do sistema E-Teórica do Grupo Criar. Essa é a sétima videoaula. Aqui no meu canal nós temos uma playlist onde eu falo sobre aulas remotas do início ao fim, beleza? Beleza? Bora lá então para a explicação. Aluno saindo da sala virtual. Observação, em todos os casos o aluno fecha a aula antes do instrutor, beleza galera? Tranquilo? Para você que já trabalha com a plataforma legal, para você que está migrando para a plataforma da E-Teórica, está adquirindo a plataforma E-Teórica, você vai ver que é bem simples, é bem fácil, tá bom? É só seguir essas regrinhas básicas aqui. Ao alcançar o tempo regulamentado da aula, aparecerá a mensagem, tempo regulamentado de aula foi alcançado. Cliquem em OK. Tem um print aqui da tela, só clicaria naquele OK ali, certo? Sem novidades, faz sim. Isso é importante, essa explicação é importante para o aluno e para o instrutor para a autoescola, tá bom? Então compartilhe esse vídeo aí com os alunos, com as autoescolas, com os instrutores. Clique no botão sair na sala virtual. Ao clicar nesse botão, o aluno será levado automaticamente para a área do aluno. Então, ali embaixo ali, tá vendo? Azulzinho? Ficou ali, ó. Na área do aluno aparecerá a mensagem, verifique se existe mais aulas, se não, clique em sair, capture a foto e encerre a vídeo ou aula. Então, se o aluno lê com atenção, com calma ali, ele não terá dificuldades. Ele vai clicar nesse botão vermelho aqui, ó, sair. Ao clicar em sair, a câmera será habilitada para a captura da foto. Clique em capturar foto. E o botão verde no canto inferior direito aqui, tá vendo? Ao capturar a foto, aparecerá a mensagem, vídeo aula encerrada. Para fechar o sistema, clique em sair. Galera, é bem fácil, eu já criei um passo a passo, já coloquei o texto bonitinho ali, para explicar sem enrolação para vocês. Agora, nós vamos falar do instrutor de trânsito saindo da sala virtual. Ao alcançar o tempo regulamentado da aula, aparecerá a mensagem. Tempo regulamentado de aula foi alcançado. Clique em OK também. O instrutor também vai fazer o mesmo procedimento, bem semelhante. Após todos os alunos saírem da sala virtual, o instrutor deve clicar no botão sair na sala virtual. Ao clicar nesse botão, o instrutor será levado automaticamente para a área restrita. É o mesmo botão, só que agora com os olhos do instrutor. Em seguida, na área restrita, o instrutor poderá acompanhar o fechamento das aulas através da lista exibida na tela. Observação. Reforçando que o instrutor deve ser o último a sair. Fechar a aula com a captura da biometria facial. Beleza? Então, ali está o instrutor e ali nós temos os alunos. Então, é sempre importante você aguardar o fechamento da aula. Está certinho ali, está vendo? Acompanhar se a situação da aula do aluno mudou para a aula já fechada. Desta forma aqui. Após todos os alunos encerrarem a aula, a situação da aula do aluno mudará para a aula já fechada. O instrutor pode tirar a foto. Olha lá. Quando aparecer aquilo ali, pessoal, que eu coloquei no quadradinho vermelho, né? Aula já fechada. Para todos os alunos aparecer essa informação. Daí o que você vai fazer? Clicar em captura de foto. Está vendo? Coloquei em quadradinho tudo para ficar fácil. Clica em capturar foto. No botão verde que tem ali, está vendo? Ao capturar a foto, o sistema é teórica e após a validação através da integração com o sistema do DETRAN, a situação da aula do instrutor muda para a aula já fechada. Bãozinho dos alunos. Olha que legal. Chique. Após o encerramento da aula, pelo instrutor, no sistema é teórica, a carga horária aparecerá imediatamente no sistema SNH. Então, se você for lá no sistema SNH, você vai conseguir consultar essas aulas imediatamente. Show de bola. Algumas observações importantes. O aluno deve realizar a autenticação biométrica facial para a saída da sala virtual, quando ao término do horário regulamentado da aula, antes do encerramento pelo instrutor. Tem aluno que fica viajando, né, galera? Então, é importante o instrutor grifar bastante com o aluno, a importância dele ficar assistindo a aula e fechar a aula corretamente, para ele não precisar repor essa aula de maneira desnecessária por um erro que é facilmente corrigido. O instrutor deve realizar validação da biometria facial para o término da aula após a saída do aluno, após a saída de todos os alunos, ou após 30 minutos de encerramento da aula. Eu sempre falo, eu como instrutor, né, eu sempre falo para os instrutores, grifar muito bem isso no primeiro dia de aula, pontuar muito bem isso com o aluno na primeira aula. Olha, galera, a aula vai acabar tal horário. Então, tal horário, vocês têm que estar atentos, porque a hora que eu falar para fechar, que a gente encerrou, vocês vão lá e fazem o procedimento. A pessoa tem que ficar esperando a tolerância ali até 30 minutos. A pessoa tem que ficar esperando 30 minutos o aluno fechar a aula. Então, se o aluno, quando ele está com dificuldade, ele é em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, né, e já imediatamente ele fala. Se ele fica ali 10, 15, 20 minutos, ele está dormindo, né, então tem que ficar atento em relação a isso, sim. É ponto ato do isso com o aluno. O aluno, os alunos, ou após 30 minutos, tem encerramento da aula. Após o encerramento da aula, pelo instrutor, o sistema é teórica, a carga horária aparecerá imediatamente no sistema e se negar. Foi o que a gente comentou anteriormente, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi um passo a passo rapidinho, tá? Já se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilha, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho